Música Quatro da manhã, dor no apogeu A lua já se escondeu Vestindo o céu de puro breu E eu malvejo a minha mão A rabiscar esboço de canção Oesiaban, pobre verso meu Que brota quando fereceu A mesma flor que concebeu Perdido na alucinação No amor, acreditando na ilusão Canto pra esquecer a dor da vida Sei que o destino do amor É sempre a despedida A tristeza é o crão Saudade é o chão de oculto Do ventre da solidão É que nasce o meu canto Quatro da manhã, dor no apogeu A lua já se escondeu Vestindo o céu de puro breu E eu malvejo a minha mão A rabiscar esboço de canção Poesiaaban, pobre verso meu Que brota quando fereceu Da mesma flor que concebeu Perdido na alucinação Do amor, acreditando na ilusão Canto pra esquecer a dor da vida Sei que o destino do amor É sempre a despedida A tristeza é o crão A tristeza é o crão Saudade é o chão de oculto Do ventre da solidão É que nasce o meu canto Canto pra esquecer a dor da vida Sei que o destino do amor É sempre a despedida A tristeza é o crão Saudade é o chão de oculto Do ventre da solidão É que nasce o meu canto Do ventre da solidão É que nasce o meu canto Quatro da manhã Dor no apogeu A lua já se escondeu Vestindo o céu de puro breu E eu malvejo a minha mão A rabiscar esboço de canção Poesia vão Pobre verso meu A abertura da solidão E eu malvito A abertura da solidão rou O céu de voca A abertura da solidão A abertura da solidão A abertura da solidão Obrigado.